Olha gente, o Ministério Público do Estado do Ceará por meio da terceira promotoria de justiça de Itapajé recomendou na última sexta-feira, dia 21, que a Prefeitura do município adote providências para restabelecer em até 72 horas o serviço de energia elétrica na sede do Conselho Tutelar da cidade. Na recomendação, o promotor de justiça Marcos Barbosa Carvalho ainda requisitou que a administração municipal no mesmo prazo providencie, ainda que em caráter temporário, um aparelho de telefonia móvel para a equipe do Conselho Tutelar e que em até 30 dias um aparelho definitivo custeado pela Prefeitura seja disponibilizado pela Prefeitura ao órgão de proteção da criança e do adolescente do município. A Prefeitura de Itapajé já havia se comprometido através de um acordo para ajustamento de conduta firmado junto ao Ministério Público no ano de 2018 a manter de forma ininterrupta um telefone fixo apto a receber e fazer chamadas no Conselho Tutelar da cidade. Além disso, o órgão também deveria dispor de um telefone móvel também apto a fazer e receber ligações, cabendo à Prefeitura de Itapajé o pagamento mensal da conta. O descumprimento do acordo que levou à extinção da ação civil pública implicaria em pagamento pela administração da cidade de multa diária no valor de mil reais. A promotoria verificou que não há aparelhos, segundo informa portanto o agente do Ministério Público, de telefonia móvel e nem de telefone fixo em funcionamento no Conselho Tutelar. A interrupção, ainda que parcial, da prestação de serviços essenciais ao Conselho Tutelar de Itapajé ocasiona demora na adoção de providências ao regular desempenho de suas atividades, envio de relatórios, entre outros, o que tem prejudicado sobremaneira em certos casos inviabilizando a garantia com prioridade absoluta dos direitos de algumas crianças e adolescentes em situação de risco, destaca portanto o Ministério Público nesta recomendação. No documento, a terceira promotoria de justiça de Itapajé ainda recomendou que a Prefeitura adote todas as providências necessárias para cumprir o acordo firmado com o Ministério Público no ano de 2018, sob pena de cobrança da referida multa diária de mil reais. Acerca desse assunto, dessa situação e dessa recomendação do Ministério Público, expedida, portanto, na última sexta-feira, dia 21, o nosso repórter Mário Almeida, na manhã de hoje, conversou com o secretário do Trabalho e Assistência Social do município, o Conselho Tutelar é ligado exatamente a essa pasta, o João Ayrton Alves, sobre como vai se dar, portanto, a postura da pasta do governo municipal diante dessa manifestação do Ministério Público. Vamos conferir. Secretário João Ayrton Alves, a respeito de uma recomendação do Ministério Público relacionado ao restabelecimento do fornecimento de energia na sede do Conselho Tutelar. Qual a versão, o esclarecimento do secretário diante dessa recomendação? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Mário, eu fui surpreendido pelo nosso Ministério Público de PIS aqui de Itapajé, o qual fez uma recomendação, o qual deu 72 horas para resolver a questão da energia elétrica do Conselho Tutelar. Queria deixar aqui esclarecido e consignado aqui para os ouvintes da atitude, que a parte da municipalidade é pagar o fornecimento de energia, e isso está feito. Inclusive, também, acho que é de conhecimento do Ministério Público, é uma medida liminar da juíza de PIS aqui de Itapajé também, que determinou que a Enel, isso já tem mais de dois meses, que a Enel voltasse o fornecimento de energia do Conselho Tutelar dando prazo, salvo engano, de 48 horas. Essa medida liminar, nós já discutimos aqui em outros momentos, inclusive na rádio, acredito que a atitude também tem aí nos seus anais, dentro das suas redes de comunicação virtual, mas se não tiver, eu também posso me entregar para comprovar a fidelidade do que eu estou falando, nós temos essa medida liminar, a qual a própria juíza determinou numa decisão judicial e até onde eu sei, repetindo, decisão judicial não se discute, se cumpre, e a Enel não cumpriu. Então, assim, a nossa parte, a gente tem feito, inclusive eu tenho vários e-mails, eu tenho várias trocas de mensagens com o representante da Enel, responsável pela parte da municipalidade dentro do estado do Ceará e, infelizmente, ainda não foi resolvido essa querela, mas acredito eu que tão logo a gente esteja resolvendo. Secretário, mesmo diante dessa recomendação e já havendo uma decisão da comarca local acerca do restabelecimento da energia e agora essa recomendação, qual o secretário que está tranquilo, aguardando de fato que a Enel possa restabelecer a energia na sede do conselho? Para além disso, Mário, também é de meu conhecimento um agravo. A Enel entrou com o agravo na justiça e o juiz deu também um prazo para citar a pessoa da Enel para que ela também resolva o problema da energia e dê o prazo. Acredito eu que, após a citação, no caso, a intimação da pessoa da Enel, eu acredito que será resolvido. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A municipalidade, ela se apequenou, como várias pessoas físicas dentro do município de Itapajé estão sendo desrespeitadas pela Enel. E a justiça, que é maior do que a municipalidade, já determinou que a Enel ligasse a energia e não foi ligada. E o que compete o município é pagar as contas de energia. E as contas de energia do conselho cutelar estão todas pagas 100% em dias. Secretário, há também nessa recomendação para que a secretaria, a qual você é o gestor, possa providenciar também telefone, tanto móvel como outro tipo de telefone para a sede do conselho cutelar. Anteriormente, já não havia sido disponibilizado esse telefone? Sim, Mário. Eu fiquei até surpreso também estar consignado dentro da recomendação esse tema, telefone e linha telefônica. Confesso que não tem a linha telefônica, certo? Mas nós temos lá um pré-pago, que inclusive eu quero aqui ressaltar, né? Eu estou lhe mandando o número do telefone pré-pago lá do conselho tutelar e fiquei surpreso, porque dia 23 de junho, inclusive eu tenho a fotografia para comprovar, eu acho que até a Atitude também já noticiou isso, através de você, o qual eu estou entregando. Dia 23 de junho, eu entreguei um smartphone, né? De doação minha ao conselho tutelar, na pessoa do conselheiro, e também estou lhe mandando a foto para comprovar a fidelidade do que estou falando. Como também o recibo, né? Do presidente do colegiado, que é o Chico Gou, né? Recebendo o telefone, ou seja, o conselho tutelar tinha um aparelho lá, foi danificado e eu doei o aparelho dia 23 de junho, com esse aparelho já, por ser mais moderno também, o conselho já pôde dispor também de WhatsApp. E eu lhe mandei, estou lhe mandando aqui o número do WhatsApp do conselho tutelar e estou lhe mandando o recibo e a fotografia do conselheiro recebendo o smartphone. Está aqui o número do conselho tutelar, 85, é a operadora, 991-726-852. Esse é o número pré-pago, né? E já faz muito tempo que o conselho tutelar dispõe desse número. E a linha telefônica, a secretaria vê a viabilidade de ser instalado? Apenas esse pré-pago é suficiente para a população se contactar com o conselho tutelar? Pronto. Diante disso, a gente já sentamos com a prefeita e já levei a demanda para ela. Tem algumas situações que alertam outras situações. Então, diante da recomendação do Ministério Público, a gente está atendendo, a gente está licitando linhas telefônicas em nome da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, porque o conselho tutelar é um órgão vinculado à Secretaria do Trabalho e Assistência Social para que a gente possa contratar um plano de linha telefônica para que eles possam ligar e receber ligações, como também utilizar o WhatsApp. E compra também de smartphone. E é o que eu digo, essa situação está vindo também para que a gente alerte outras. E nós não iremos só comprar para o conselho tutelar esse pacote de linha telefônica e também de smartphone. Nós iremos comprar o CREAS, nós iremos comprar por dois CRAIs e nós iremos comprar para o Cadastro Único e um para a Secretaria. Certo? Acredito eu que, diante do valor, não há a necessidade de licitação. Acho que vai ser uma dispensa de licitação. Nós estamos só vendo qual a operadora que pega dentro do município de Itapajé e que se dispõe a fazer essa contratação com o município. Acredito eu que, durante esses 30 dias que está na recomendação, dará para a gente atender e, se Deus quiser, a gente estará dispondo aqui, não só essa situação do conselho, mas de toda a Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Secretário João Naíto, diante desse fato em que a sua secretaria está em dias com os pagamentos das contas de energia e ainda demora a restabelecer a energia da sede do conselho tutelar. Caberá a sua parte da prefeitura reiterar o pedido à comarca do município para cobrar ainda o restabelecimento? Eu estive hoje no setor jurídico da prefeitura e a doutora Diana, que é uma das procuradoras do município, o município tem vários procuradores, inclusive procuradores adjuntos, e a doutora Diana me disse que teve uma audiência com a doutora juíza e eu acredito que, por conta disso, também tenha sido essa recomendação. E, assim, o que a gente pode fazer, Mário? A gente está fazendo. Ainda sexta-feira eu conversei com o Anderson, que é o responsável lá da Enel, só pela parte de CNPJ, de municípios, que o município tem CNPJ, e tudo que está se pedindo a gente está se fazendo. Nós temos, para além disso, da via administrativa, nós temos o mandato de segurança, que foi agravado pela Enel, mas que dentro do agravo o próprio juiz doutor Tadeu deu um prazo para a Enel reestabelecer a energia do Conselho Tutelar e mandou intimar uma pessoa da Enel, certo? Uma vez a Enel intimada, inclusive, no agravo ele diz que a Enel tem que ser intimada, certo? E que tem que resolver, se não resolver dentro do prazo, ela cometerá o crime de desobediência à decisão judicial. E o crime de desobediência, ele também pode ser pedido de prisão por parte de alguém da Enel que não resolve. Eu não quero que chegue a esse limite. O que a gente quer é que volte a energia do Conselho Tutelar. Eu quero aqui me solidarizar com os profissionais que trabalham no Conselho Tutelar, porque também lá não só trabalha o conselheiro, lá nós temos agente administrativo, lá nós temos a SG, nós temos vigia, certo? E eu sei que é desumano trabalhar numa repartição onde não se tem energia. Não se tendo energia, não tem nenhuma água gelada para você tomar, certo? E isso é ruim. Sim, mas quer dizer que por conta da municipalidade, já há dias, há meses, está pago essas contas de energia. Infelizmente, a nossa fornecedora de energia é que não está cumprindo com o papel de reestabelecer a energia e também está tendo prejuízo, porque se já tivesse estabelecido essa energia há 3, 4 meses atrás, a gente já tinha pagado 3, 4 meses de fornecimento de energia. Então, eles estão tendo prejuízo, mas estão dando um prejuízo muito maior à municipalidade. Secretário João Ayrton, obrigado pela sua aposição com a nossa reportagem. Mário, eu é que agradeço. Eu quero aqui, é bom esse esclarecimento, eu faço parte de alguns grupos e a gente vê essa situação e muita gente jogando pedra. Mas, assim, eu queria dizer para a sociedade itapagéense, quando tiver uma crítica e se for relacionada à Secretaria de Trabalhação e Social, eu tenho o maior prazer do mundo de esclarecer. Aqui ninguém está aqui só para acertar, não. Às vezes a gente também erra, mas dentro do erro também é importante a gente reconhecer que erra. E, assim, com relação à questão da energia, o pessoal está pago, faz meses que está pago, já tendo decisão judicial, já pedindo a via administrativa. Enfim, é uma situação que foge à competência do município. Para você ter ideia, o juiz, que é uma autoridade judiciária do município, já determinou e, ainda assim, ainda não cumpriu. Eu não sei o que é que ainda está se segurando. Só sei que está tendo um prejuízo muito grande para os usuários que dependem daquele aparelho do Conselho Tutelar. Repórter Mário Almeida, para o Jornal Integração. Já são agora 12 horas e mais 42 minutos. 12 e 42. Está aí, portanto, e eu agradeço aqui os esclarecimentos, mais uma vez, prestados pelo secretário João Ayrton Alves. Existe o mandado de segurança, legalmente ou pela esfera judicial. A INU já deveria ter feito essa relegação, porque não tem débitos relacionados à assistência social aqui do município. O Jornal Integração, inclusive, em outro momento, eu tive a oportunidade de conversar com ele e me mostrou exatamente essa documentação. As contas estão quitadas, já tem um certo tempo. No entanto, o que se refere à Secretaria de Assistência Social está tudo ok, está tudo quitado, não tem débitos. Mas a INU, ela não analisa a situação apenas pegando aquilo que se refere à assistência social. Ela analisa ao todo, exatamente o que se refere à Prefeitura Municipal de Itapajé. E quando você parte para o todo, aí existem, sim, débitos, existem pendências da Prefeitura Municipal de Itapajé. E a INU tem, exatamente, se posicionado de forma resistente a fazer essas novas ligações ou relegações, enquanto não receber aquilo que ela alega que tem para receber por parte da Prefeitura Municipal de Itapajé. Mas de um tocante ao que é de responsabilidade única e exclusivamente da assistência social, não há débitos, não há pendências. O que há é uma decisão judicial que, como o João Ayrton falou, estão aí esperando que seja cumprido, portanto, por parte da INU. Mas fato é que o Conselho Tutelar, só nessa nova sede, já caminha aí para 60 dias, ou seja, dois meses sem energia. Dois meses, realmente, onde esses conselheiros têm tido aí toda essa dificuldade, porque praticamente tudo necessita de energia. O primeiro ponto é garantir ali uma comodidade maior, no sentido de atender ao público, de atender ao cidadão, a cidadã itapajense, porque você não tem condição de ligar um ventilador, um ar-condicionado, não tem condição de ter ali uma água gelada. Até mesmo a utilização do banheiro acaba ficando comprometida, porque não tem também iluminação lá, então acaba tendo dificuldade também. A estrutura como um todo ali do Conselho Tutelar precisaria ali, logicamente, de uma atenção maior. Mas o ponto mais crítico, obviamente, é essa questão da energia. O agente do Ministério Público cita nessa recomendação a questão do aparelho celular, mas, como o Jona Ayrton falou, e nós noticiamos aqui em outro momento, inclusive em uma das entrevistas que fizemos com o próprio conselheiro Francisco Teixeira, que é o nosso amigo Chico Gol, ele já havia citado exatamente que o Conselho Tutelar dispunha de um aparelho celular, para que a população pudesse exatamente manter contato. Inclusive, o contato número é o 0859-9172-6852. Então, esse é o contato do Conselho Tutelar, que já há um certo tempo está disponível para que a população consiga manter contato. No mais, é lamentar, a situação referente a Enel não é de hoje, não é de agora e não é só referente à Prefeitura Municipal de Itapajé. Quantas e quantas já foram as reclamações que nós mesmos, aqui da Atitude FM, já recebemos no tocante a Enel? Pessoas que passam, pessoas físicas, que passam dias e dias sem energia, pessoas que têm valores, cobranças exorbitantes, além do consumo, várias e várias outras situações que são referentes à atuação da Enel, aqui no nosso estado e, mais especificamente, aqui na nossa cidade, na nossa região, que ferem diretamente os direitos da nossa população. E que, infelizmente, essa empresa parece realmente não dar a mínima atenção para os direitos do consumidor. E é por conta exatamente disso que ela é líder de reclamações nos órgãos de proteção aos direitos do consumidor, de defesa do consumidor. É uma empresa que é líder de reclamações, que é líder de processos, que é líder de denúncias. E chama a atenção exatamente porque a Prefeitura Municipal tem um corpo jurídico bem amplo, bem, pelo menos a gente entende que extremamente capacitado para conseguir exatamente lidar com essa situação. E existe uma decisão judicial e, mesmo assim, mesmo com todo esse aparato jurídico que tem o governo municipal, que tem a Prefeitura Municipal de Itapajé, não consegue fazer com que essa decisão possa ser cumprida e essa energia do Conselho Tutelar possa ser religada. Enquanto isso, a população acaba sendo penalizada, os conselheiros são penalizados porque compromete a atuação deles e, tendo a atuação comprometida, consequentemente, a população acaba sendo também prejudicada no tocante a essa situação. Mas, então, só para deixar claro, o telefone já existe na sede do Conselho Tutelar, não há pendências referentes à conta de energia exclusivamente relacionada à assistência social, o prédio do Conselho Tutelar não tem débitos de pagamento e a Enel hesita em fazer, resiste em fazer essa religação porque, no geral, a Prefeitura ainda tem pendência, no geral, a Prefeitura tem, sim, débitos e ela quer receber esses valores que a Prefeitura tem, portanto, para lhe repassar. E aí, só para fechar esse caso, a Prefeitura alega que não paga porque tem débitos a receber referente ao percentual de iluminação pública, que eu, particularmente, e aí é um pensamento meu, não tenho aqui conhecimento de causa, e me perdoe até se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu acho que o correto é, se a Prefeitura tem débito junto à Enel, o correto é pagar, porque, de uma forma ou de outra, a Prefeitura vai ter que fazer esse pagamento. Se ela tem algo a receber da Enel referente à taxa de iluminação pública, ao percentual de iluminação pública, utiliza, então, o seu aparato jurídico, o seu corpo jurídico, e, através da esfera judicial, busca receber o que tem para receber. Mas, se tem débito, eu acho que o correto seria fazer esse pagamento desses débitos. Isso se arrasta desde a gestão passada, do finalzinho da gestão passada, não é só de agora. Mas, se tem esses débitos, paga esses débitos, quita esses débitos, e busca receber, através da esfera judicial, o que tem para receber. O que não pode é você deixar esse processo ir andando, e, ao que nos consta, exatamente, andando em passos lentos, porque a Enel, também é uma empresa gigante, e tem também um aparato jurídico muito forte, e, logicamente, ela vai fazendo com que esse processo não se tenha uma conclusão logo, porque ela sabe que, em algum momento, logicamente, ela vai ter que ressarcir também o município. Então, o que não pode é isso, continuar seguindo, caminhando, e a população sendo prejudicada. A partir do momento que prejudica a população, eu acho que cabe ao governo municipal tomar uma outra atitude, e, ao meu ver, eu acho que o correto seria se fazer esse pagamento, quita o que tem de débito, e busca receber, através da esfera judicial, junto com o seu corpo jurídico, aquilo que o município tem a receber da empresa. Mas, infelizmente, a gente segue nessa situação, nós já falamos disso várias vezes, e, enquanto, obviamente, a situação não for resolvida, vez por outra, isso vai voltar a ser tema aqui no nosso Jornal Integração, afinal de contas, a gente não pode deixar que esse, assim como outros assuntos, caiam no esquecimento. E aí